Música Bem aqui do mar, das cíndias ocidentais Eu penso em movimento Enquanto a luz do sol se quebra e se despaz Em rajadas de vento Daqui das novas índias, deste céu azul Eu amei amarelo Tanto mais eu sonho, quanto mais rosso E o vento no cabelo Holandas, quantas são? Quantas virão quando e depois? Sangrando a palma, lendo a alma Decifrando gerações Palavras em nós dois Girando em todos nós Além dos mares, tantas vezes Esses mares portugueses e espanhóis Música Bem aqui do Deus Dará de ver a cruz Onde não há moinhos Secamos nossos olhos A cruz Dessa tanta luz Dessa tanta luz De sermos tão sozinhos Bem aqui do Deus Dará de ver a cruz Onde não há luz Secamos nossos olhos Dessa tanta luz De sermos tão sozinhos Holanda, quantas são? Quantas virão, quando e depois? Sangrando a palma, lendo a alma Decifrando gerações Holanda sem nós dois Girando em todos nós Além dos mares tantas vezes Esses mares portugueses e espanhóis Você pode ter uma vez Você pode ter uma vez Algumas coisas do Lucy Davis E não até assim Nossa